Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal, tá, gente? Tem muita gente que assiste o vídeo, que curte, mas não é inscrita no canal. E, ó, não esqueça de deixar o seu like, tá? Porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então, é assim, meus amores. O nosso canal, ele já conta com uma nova ferramenta do YouTube, que é o Valeu Demais. O Valeu Demais, ele é simbolizado por um coração que tem um cifrãozinho dentro. É uma forma de vocês colaborarem financeiramente com o canal. Ele está logo aqui, ó, abaixo do vídeo, onde tem compartilhar, remix. Vai arrastando que vocês vão ver esse coraçãozinho. Gente, clica nele só para ver os valores. Eu sei que tem a partir de dois reais, o que é dois reais em troca do conhecimento que vocês encontram aqui. Então, é assim, eu espero que, se der para vocês colaborarem, se vocês gostarem da aula, se o conteúdo é relevante para vocês e vocês puderem colaborar, eu agradeço do fundo do coração. Vai fazer muita diferença aqui para o canal. Mas, se não der também, gente, está tudo bem, tá? As aulas continuam gratuitas e eu continuo ensinando com muito carinho, pensando em vocês. Então, é assim, hoje eu quero agradecer e dedicar essa aula a duas inscritas aqui do canal, que colaboraram com o Valeu Demais. Arroba Mamãe 2006 e Eliane Augusto. Obrigada, obrigada, meninas. Vocês são maravilhosas. Obrigada pela generosidade, tá? De colaborar com o canal, com o Valeu Demais. Um beijo, ó, no coração de todas. A aula de hoje é uma homenagem a vocês. Hoje nós vamos fazer um pano de prato, que ele gasta pouco material, porque é um barrado bem estreitinho, mas eu vou mostrar para vocês como fazer com que um pano de prato simples se torne um pano de prato muito especial. Nós vamos fazer esse pano de prato aqui, ó, com os pássaros voando, tá vendo? Na verdade, barrado, barrado mesmo, é só essa tirinha de tecido, vai estar pouquíssimo. E com os retalhos você vai fazer esses apliques maravilhosos de beija-flor, ó, ele voando, tá? Eu espero que vocês gostem. Eu tenho certeza, se vocês costumam vender os seus panos de prato, esse pano de prato, ele tem uma saída bem legal, tá? Ele chama a atenção da cliente. Ele não é difícil de fazer. E, assim, nós temos que nos aprimorar. Então, eu peço a vocês que, ó, todos os links que eu sugiro, que vocês entrem pra assistir a aula, que vem, às vezes, um cardzinho aqui em cima, gente, assiste o videozinho todo, depois vem só clicando nos links, porque são técnicas, são dicas de costura, que vai te auxiliar a fazer um acabamento cada vez melhor, porque, às vezes, nós não temos um dinheiro pra comprar aquele material top de linha, mas o seu diferencial vai ficar nos acabamentos, tá? Na qualidade dos acabamentos. Então, eu espero que vocês gostem. O passo a passo tá bem detalhado, tá fácil de acompanhar. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Qualquer sugestão, deixa nos comentários. Todos os elogios, deixa nos comentários. Crítica, pode deixar nos comentários também. Então, é um beijo, um queijo e vamos trabalhar, meninas. Então, aqui, gente, pra fazer esse nosso barradinho, esse nosso pano de prato, nós vamos precisar de um tecido pra pano de prato, tá? Você vai comprar o seu tecido do jeitinho que você costuma comprar aí na sua casa. Eu conheço vocês, não é de hoje, e eu sei que muitas de vocês vão pensar assim, Nossa, que pano de prato diferente! Ah, mas você comprou esse pano de prato. Gente, esse pano de prato aqui é diferente sim. Eu fiz uma customização nele, tá vendo? Já tem uma aula, aliás, a aula anterior, eu ensinei a fazer esse tipo de trabalhinho. Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo, na descrição do vídeo, e vai aparecer um cardzinho aqui por cima. É só vocês clicarem que já vão direto pra aula, tá? Então é assim, você vai fazer uma bainha nas laterais maiores do seu pano de prato, meu comprometro, né? Vai fazer uma bainha estreitinha nas laterais dele. Eu costumo fazer um acabamento nas duas extremidades. Eu faço um barrado que é o barrado principal, e eu faço na outra extremidade um barrado que eu chamo barrado secundário, que ele é assim, ó. Ele é bem estreitinho, e tem na beirada um elo de tecido, que é pra dona de casa pendurar. Você pode observar aqui, ó, que eu fiz um ponto decorativo, tá vendo? Na beiradinha dele. Se a sua máquina dispõe de pontos decorativos, é legal utilizar. Ó, vocês podem ver que eu fiz o pontinho na cor amarela, tá? Pra compor direitinho. Você pode utilizar a linha normal de costura ou uma linha de bordar, tá? De bordar da máquina. É da sua escolha, é da sua... da facilidade que você tem na sua casa. Esse barrado... Esse barrado principal que nós vamos fazer, eu vou utilizar um pedaço de tecido bem estreitinho. Porque esse aqui é um pano de prato econômico, tá? Então, a gente vai utilizar pouco tecido. Eu tô utilizando tricoline. Esse tecido, no assim, ele tem 5 centímetros e no assim, na largura, ele tem 3 centímetros a mais que a largura do meu pano de prato. Porque eu quero que sobre, ó, um centímetro e meio de cada lado, assim, ó, que é pra fazer o acabamento lateral, tá? Você vai pegar uma extremidade dele, vai passar e vincar assim, ó, um centímetro, beleza? Porque esse é o acabamento de cima. Então, se o seu tecido tem um desenho, esse desenho tem uma direção, você vai fazer na cabeça do desenho aqui, beleza? primeiro nós vamos estabilizar esse pano de prato aqui, ó, esse barrado aqui no pano de prato. Ó, tecido no pano de prato com o avesso dele pra cima, o tecido do barrado também com o avesso pra cima. Você vai colocar ele aqui e verificar se tem um centímetro e meio de cada lado sobrando, tá? Tem que sobrar um centímetro e meio de cada lado. Vai colocar ele assim, ó, nessa extremidadezinha aqui. Vai vir aqui costurando, ó, um pezinho de máquina. Um pé de máquina quer dizer o quê? Que o pezinho da máquina tem que estar aqui, ó, na... Deixa eu virar assim que eu acho que assim vai dar pra vocês verem melhor. Ó, o pé de máquina vai estar encostado na beirada do tecido e você vai vir costurando com ele sempre assim, ó, na beirada do tecido. Isso vai te dar a facilidade de fazer uma costura reta, tá? Sem problema nenhum. Vai ficar retinho a costura, beleza? E você vai ter uma margem de costura. Aqui, ó, gente, tá costuradinho aqui. Por causa da costumização, deixa eu virar aqui ao contrário pra vocês verem. Fica sobrando essas linhas aqui, tá? Que foi a linha que eu teci essas linhas aqui. Então, nós vamos cortar elas porque elas não vão escapulir porque já tá costurada aqui. Pronto. Beleza? Aí agora nós vamos pegar esse nosso barrado que tá costurado aqui os dois com a veste pra cima, nós vamos, ó, virar ele pra frente. Pra ficar um acabamento bem bonitinho e fácil de fazer, nós vamos fazer o que? Nós vamos, ó, passar e vincar ou só vincar assim com o dedo. Se você tiver um ferro a mão, você vai passar aqui, ó. Tá? Ó. Separando, abrindo a costura. Porque ela sendo assim, ó, gente, passada, aberta, quando a gente, quando virar pra cá, ela vai cair exatamente na costura. É muito mais prático, tá? Ela vai cair em cima da costura. Aí aqui nós vamos passar, colocar esses ladinhos aqui pra dentro no acabamento, passar e alfinetar. Tá? aqui, ó, gente, tá todo alfinetadinho, tá? As laterais, ó, certinhas. Procura fazer assim, ó, com a lateral bem certinha, tá? Nós vamos vir fazendo aqui a mesma costura que eu fiz aqui, tá? Então, eu vou costurar com a ponto de pês-ponto aqui nessa lateral, rebatendo aqui embaixo e aqui na lateral. Quando chegar aqui, eu vou trocar de ponto, vou botar o ponto decorativo. Se a sua máquina só tem costura reta, não tem problema, é só botar no ponto de pês-ponto, que é aquele ponto reto largo, que vai combinar muito bem com a customização do tecido e vai ficar bem bonitinho, tá? Se você for continuar com o mesmo ponto, você continua costurando. Se você for trocar de ponto, você vai levantar a sua agulha. Por que levantar a agulha, Glace? Porque quando eu trocar de ponto, provavelmente a agulha vai sair do lugar. Então, para evitar entortar a sua agulha, quebrar não chega a quebrar não, mas pode ser que cause um entortamento da agulha e prejudique na sua costura, tá? Agora sim eu vou costurar. Ponto decorativo a gente não puxa, deixa que a máquina leva. Então, tá aqui, ó. O nosso barradinho já tá pronto. Pode ver que o tecido é mínimo, cinco centímetros, uma faixinha de cinco centímetros, ele fica assim na atrás, ó, tá? Todo embutidinho. É um pano de prato simples. O que vai dar o tchan desse pano de prato são os apliques que nós vamos fazer. Nós vamos fazer apliques, ó, de beija-flor, ó. Esse molde aqui, quem já acompanha o canal, já tem até esse molde que a gente de vez enquanto tá utilizando. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do molde, tá? O primeiro link que vai aparecer é o link do beija-flor. Você vai clicar nesse link, já vai abrir a imagem. Tem dois beija-flor, um de frente para o outro, tá? você pode abrir no computador e botar um papel vegetal na tela do computador ou tablet que você tenha e copiar ou você pode imprimir, tá? Totalmente gratuito esse moldezinho. Isso aqui, gente, fica lindo em qualquer lugar que você vai colocar. Eu já fiz ele em toalha de banho, eu já fiz ele em toalha de mesa, já fiz ele em pano de pratos, eu já fiz ele em várias combinações possíveis, entendeu? Então, peguem o molde para vocês. Tá? Eu fiz quatro, eu cortei, risquei no tecido quatro beija-flor. Então, o que você vai ter que perceber? Você vai, antes de você riscar, você tem que ver para que lado você quer o beija-flor. Se você quer ele para o lado de cá, você vai riscar sim. se você quiser ele para o outro lado, você vai riscar assim, tá? Do outro lado. Aí vai do gosto seu, do que você quer. Eu risquei os meus todos nessa direção. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um de frente para o outro, assim, um beijão do outro, eu ia fazer um virado para um lado, outro virado para o outro. Entenderam, né? É em espelho. Mas aqui, eu vou fazer assim, ó. Então, aqui tem a união dos quadradinhos, eu vou marcar assim, pela união dos quadradinhos, tá? Ó, vai ficar assim. Agora, o outro aqui. Você pode ver que eu utilizei tecido, eu utilizei os tecidos em tons amarelo, ele é todo na tonalidade amarela, só que com textura diferente. Esse é um quadriculado, esse é um estampadinho de fundo branco e flores amarela, esse é um estampadinho de fundo amarelo e flores branca e roxinha, esse aqui é um de poá. Então, cada amarelo tá de um jeito. você pode pegar vários retalhos que você tem aí, né, ver quais são as cores mais interessantes, vai separando por cores ou retalhos e você vai fazer essa combinação, tá? Aí, nós vamos ter que colar aqui. Se você tem papel termocolante, você vai utilizar o seu papel termocolante de acordo com a sugestão do fabricante. Eu vou utilizar, como eu tenho utilizado durante muito tempo, desde a pandemia eu estou fazendo isso, eu vou utilizar a cola de tecido, tá? Você vai colocar, ó, a cola de tecido ela vem com o bico dosador, eu vou, ó, com o bico mesmo, espalhar ela e colar no local que eu quero. pronto, e tá prontinho. Eu só tô passando aqui o ferro, a cola de tecido não precisa, ela não é ativada pelo calor do ferro não, tá? O ferro é só pra acelerar o processo e secar a cola e colar mais rápido porque eu vou costurar. Então, pra evitar da cola grudar na agulha, ela tem que tá bem sequinha, tá, gente? É só ficar com ela um pouquinho assim em cima que ela cola rapidinho, que ela cola não, que ela seca rapidinho, tá? pra evitar algum probleminha, né? Ó, tá bem grudadinho, pode balançar à vontade e agora nós vamos fazer um caseado em toda a volta desses pássaros, beleza? Nós vamos fazer um caseadinho, se você não tem um ponto de casear, pode utilizar o ponto de zigue-zague, beleza? O importante é que tem que ter uma costura em toda a volta, que é isso que vai te dar a segurança do seu trabalho. Olha, gente, a minha máquina é uma Singer Facilita Pro 4423, ou seja, ela tem 23 pontos. Essa mesma máquina tem a 4411, que tem 11 pontos, tem a 44, acho que 32, que tem 32 pontos, tá? Ela é uma máquina ótima, aqui no canal já tem uns vídeos eu mostrando todas as capacidades dessa minha máquina. Então, eu vou mostrar para vocês a regulagem. Primeiro, eu vou mostrar para vocês qual é o ponto original do caseado, tá? Esse ponto aqui, gente, tá vendo aqui? Esse ponto aqui, pretinho, ele tem três vezinhos em cima e um vezinho maior, três vezinhos em cima, um vezinho maior, tá? Diferente desse daqui, que esse aqui é um V maior e pontinho reto, V maior e pontinho reto. Esse aqui não, são Vzinhos, tá vendo aqui? Ó, esse pontinho aqui, esse é o pontinho do caseado, beleza? Ponto decorativo, qualquer um, o ideal é você fazer ele em ponto cheio, para ele ficar bonito. O ponto cheio na minha máquina, ele é entre o 1 e o 0, tá? Quanto mais perto do 0, mais fechadinho o ponto, mais cheio vai ficar o seu ponto. Independente se a sua máquina é uma dessa ou qualquer outra, é isso que você tem que observar. Então, aqui, você pode reparar que eu coloquei o meu no meio, porque se ele ficar muito perto do 0, vai ficar difícil de costurar, porque ele vai ficar muito junto, pode embolar a sua linha embaixo. Se ele ficar no 1, eu acho que ele fica muito espaçado, eu gosto dele um pouquinho mais cheio. Então, para mim, o ponto cheio ideal é no meio, desse jeitinho aqui. Aqui, tem uma regulagem que é a minha máquina vai de 0, que geralmente é reto, que isso aqui é a altura do ponto. Então, é reto. Ponto reto, só, sempre no 0. Ponto decorativo é a partir do 1. A minha máquina vai até o 6. Por isso que tem esse desenho aqui, tá? No zigue-zague, porque essa numeração aqui é geralmente ponto decorativo que a gente faz, tá? Então, eu vou colocar, como esse meu desenho não é um desenho muito grande, eu vou colocar no ponto 3, tá? Que ele vai selar a beirada do tecido, mas não vai ficar assim muito grande para um tecido muito pequeno, tá? Não chamar muita atenção, beleza? Outra coisa que vocês têm que observar é a linha. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, a minha linha de cima tá amarela, a linha de baixo tá branca, porque o tecido de baixo é o branco. Eu também vou trocar o meu calcador. Eu vou colocar esse calcador aqui, ó, que é um calcador que ele é aberto aqui, aí fica muito mais fácil de ver, ó, de ver o tecido que eu vou casear, tá vendo? Fica mais fácil de ver o tecido. Então, é assim, se você não tem esse calcador, dá para fazer com outro, sim. Ou, tem os calcadores também que aqui é um acrílico, que dá para ver o ponto, você vai ver aí, tá? Mas, se tiver oportunidade, não custa comprar. Quando a gente vai costurar, casear alguma peça, o nosso calcador, a parte interna, ó, do calcador, tá vendo? Ela tem que estar sempre rente ao tecido que você vai casear. Por que? Isso quer dizer o que? Que a agulha não vai bater no tecido branco, porque a nossa linha, ela tem, o nosso bordado tem que ficar em cima do tecido que a gente vai casear, aqui, gente, tá aqui já os pássaros, o beija-flor já estabilizado no tecido, agora nós vamos bordar com o ponto caseado. Independente se você vai utilizar o ponto caseado ou ponto zigue-zague, ah, esqueci de falar, se você não tiver o ponto de caseado, você pode utilizar o ponto de zigue-zague. A regulagem é a mesma, tem que colocar no ponto cheio, ele vai ficar bonitinho como ponto caseado, tá? Pra bordar, se você tiver entretela rasgável, que ela é geralmente utilizada pra bordados, o objetivo, o propósito da utilização da entretela é o que? É fazer com que esse tecido que vai ser caseado, ele fique esticado. Quando a agulha bater pra fazer o ponto, não vai afundar a beirada do tecido, aí o ponto vai ficar mais retinho, esse objetivo. Eu sei que muitas de vocês não tem como comprar entretela rasgável, eu sei que não é em qualquer bazar ou armarinho que tem essa entretela, então o que você vai fazer? Você vai utilizar um pedaço de papel, uma folha de caderno, a folha de caderno é melhor do que a folha sulfite, porque a folha de caderno é mais fina, ela também é, por ser papel, ela é rasgável, então ela vai cumprir o objetivo, você vai botar aqui, atrás do desenho, você vai cortar um pedaço de papel que seja maior que o desenho que você vai casear, tá? Simples assim. Aqui como é pequenininho, não precisa nem alfinetar, se for um tecido maior, uma área maior, você vai alfinetar aqui para o papel não sair no lugar. já colocado, pode observar que o tecido ele está aqui, tá vendo? Na beiradinha interna do tecido que vai ser caseado, tá? Ele está na beiradinha interna do calcador. Então vamos devagar, ó, vai bem devagarinho, quando for trocar de direção, o que a gente vai fazer? Nós vamos parar aqui, na beiradinha, perto do calcador, ó, a agulha, levantar o calcador e girar o tecido, tá? Sempre parando na beirada interna, que aí a agulha vai ficar assim, ó, pertinho do tecido, não vai sair fora. aqui, ó, ó, como é que fica bonitinho o ponto de caseado, tá vendo? Ó, deixa eu cortar aqui a linha, o avesso vai ficar assim, tá vendo aqui? Aqui tá a linha, nós vamos cortar as linhas, todas, e, ó, aqui, por causa do furinho das agulhas, é fácil, é só rasgar o papel, tá? Aí você vai tirar o papel, ó, é fácil de tirar, não é difícil, é só rasgar mesmo, já tá todo furadinho, então, você vai rasgando todo ele, tá? Ó, vai puxando ele vai saindo. Ele é o mesmo processo da, da entretela rasgável, tá? Se sobrar algum restinho, ó, de, de papel dentro da costura, não força não, porque depois quando a dona de casa lavar, esse papel ele vai dissolver na água e vai sumir, tá? Ó, tirei o papel, mas os pontinhos continuam, ó, esticadinhos, tá vendo aqui? Ó, o pontinho do caseado continua esticadinho, tá? O mesmo processo que eu fiz aqui, vou fazer em todos os pássaros. Ó, gente, tá aqui prontinho o nosso pano de prato, ó, barradinho bem estreito, gastando pouquíssimo material, os passarinhos, os beija-flor, voando em diagonal, tá? Aí, assim, aqui no lugar do olho do, do, do passarinho, eu vou fazer com essa caneta aqui, ó, essa é a caneta Micron, quem acompanha o canal, já viu, já sabe, já tá careca de ver, utilizá-la. Ela é uma caneta Nankin, que não é solúvel em água, então pode ser utilizada no tecido, tá? Ela tem várias espessuras, essa daqui é 0,5. Aí, eu vou fazer o olhinho, aqui no lugar do olho, eu vou pintar, um círculo, e preencher ele. Você pode fazer com um pontinho também de, sei lá, um pontinho de, com a linha e agulha, tá? Um pontinho de bordado, um nozinho, botar uma miçanguinha, enfim, você vai fazer de acordo com o que você quer. Vai ficar assim. Deixa eu chegar mais perto pra vocês, ó. Tá? E tá aqui, ó. Pano de prato super bonitinho, com um elo de tecido, pra dona de casa pendurar. Olha que gracinha que fica, tá? Esse pano de prato, gente, é maravilhoso, fácil de fazer, o avesso dele fica assim, super fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão amar fazê-lo e ele vai chamar a atenção. Na hora que você mostrar o seu produto, a dona de casa vai bater o olho nele e pela delicadeza, na customização do tecido, da escolha do material, escolha dos tecidos, da combinação, enfim, são esses pequenos detalhes que fazem a diferença diante do olhar da cliente. Porque é o que eu falo sempre, gente, o pano de prato vende o ano inteiro. A dona de casa que procura um pano de prato, comprar o pano de prato numa artesã, ela quer um pano de prato com um diferencial. E o seu diferencial vai ser o quê? a delicadeza dos detalhes. É o ponto que você faz na beirada do seu material, é esse tracejado aqui tornando o seu pano de prato diferente, é o barrado secundário com um elozinho de tecido para pendurar. São esses pequenos detalhes que vão fazer com que a sua cliente volte. ela pode comprar uma primeira vez, porque está muito bonito, mas ela vai voltar por causa da qualidade, tá? Espero que vocês tenham gostado, um beijo no coração de todas, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.